A Bíblia de Vendas de Jeffrey Gittermer, Mandamento 10 Prove Um testemunho vale 100 apresentações de vendas. É a prova real de quem você é e do que você faz. Testemunhos superam objeções um milhão de vezes mais do que o melhor vendedor do mundo. Testemunhos em vídeo Que prova melhor você tem? Qual resposta melhor você poderia dar? Quando você obtém os testemunhos corretos, pode entrar e dizer Assista esse vídeo. Testemunhos vende onde os vendedores não conseguem vender. Em todos os seminários, pergunto à plateia Quantos de vocês usam testemunhos em vídeo como parte integral de seu processo de vendas? Quase ninguém levanta a mão. Eu pergunto Quantos de vocês tem testemunhos em vídeo na sua página da internet? Quase ninguém levanta a mão. Eu pergunto Quantos de vocês incluem testemunhos em vídeo juntamente com suas propostas para provar o que você está dizendo? Quase ninguém levanta a mão. Aí eu pergunto Quantos de vocês acreditam que os testemunhos em vídeo ajudariam a fazer uma venda? Quase todos levantam a mão. Quase todos levantam a mão. Eu não entendo. Eles te ajudam a fazer uma venda e ainda assim você não os usa? Ah, eu sei porquê. Porque dá trabalho ou porque você está esperando que outra pessoa, o departamento de marketing, faça o trabalho. Você conhece o pessoal de marketing? Eles são pessoas que lhe dão um pacote de slides que não funcionam. Por que você está esperando? Testemunhos em vídeo podem ser usados em uma campanha publicitária, na internet, com propostas, em suas apresentações e para fechar uma venda. Testemunhos são provas de que você é quem diz ser e que seu produto ou serviço terá o desempenho que você diz ter. Os testemunhos em vídeo são um apoio para as vendas e, se usados adequadamente, uma arma de vendas para a produção em massa. Ação Pegue uma câmera de vídeo, você provavelmente já tem uma, ligue para seus cinco melhores clientes, diga-lhes que você gostaria de dar uma passadinha no local deles, Traga o almoço, filme-os por alguns minutos relatando por que eles te escolheram e por que eles escolheram seu produto ou serviço. Faça um por semana, faça com que os testemunhos sejam específicos, faça com que seus clientes falem sobre tópicos como preço contra valor, aumento da produtividade, porque eles mudaram do concorrente para você ou alguns prêmios que sua empresa ganha diariamente como velocidade de resposta ou a habilidade do seu pessoal de serviço. Após coletar todos os cinco vídeos, use um software de edição de vídeos para torná-los populares. Mantenha o produto final abaixo de cinco minutos. Em seguida, saia e mostre-o algumas vezes. Inicialmente, ele parecerá meio sem jeito, mas quando você perceber seu poder, ele se tornará uma parte integral do seu processo de vendas. A proficiência em testemunhos vem do uso destes de várias maneiras. Não apenas leve-os consigo em suas visitas, mas use-os na internet ou para criar uma campanha publicitária. Encontrar novas maneiras de usar os testemunhos não apenas aumentará suas vendas, mas também aumentará sua crença na empresa e no seu produto ou serviço e elevará o moral interno. O domínio de testemunhos vem por torná-los mais profissionais, torná-los mais específicos e usá-los de maneira a não apenas fazer vendas, mas também eliminar a concorrência. Tente isso. Da próxima vez que alguém lhe pedir uma proposta, diga ao cliente potencial que você enviará testemunhos em vídeo para cada uma de suas solicitações juntamente com a proposta. Prova de que você diz e de que o que você propõe é verdadeiro e peça ou exija que seu cliente potencial faça com que seu concorrente faça o mesmo. Isso não apenas criará habilidade para que você tenha uma vantagem competitiva extrema, mas também tirará o foco da questão de preço e o colocará onde ele pertence, no valor. Mandamento 10,5 Torne-se Você não se torna um excelente vendedor em um dia. Você se torna um excelente vendedor no dia a dia. O que você fez de excelente hoje? A dose diária, a realização diária, o trabalho diário em direção a uma grande meta, o quadro geral em ações diárias, a pequena ação disciplinada. Comecei minha carreira de vendedor aos 7 anos de idade, mas não aprendi minha primeira ideia de vendas até os 26. Eu nunca havia percebido que havia uma ciência em vendas. Ninguém nunca conversava sobre isso em minha casa, embora ela fosse uma casa de empresários. Eu achava que era uma combinação do dom de conversa e nervos. Eu estava errado. E eu ainda continuo diligentemente trabalhando nisso todos os dias. E você também deve trabalhar diligentemente todos os dias se quiser ter sucesso na carreira de vendas. Vendas não é uma simples questão de direção, visitas e fechamento. Não é nem mesmo uma questão de qualidade da resposta de seu produto ou serviço. Vendas é uma questão de quem você é, qual a sua atitude e quanto você se dedica à sua excelência pessoal. É uma questão de quão responsável você é pelas ações que toma e quão sincero você é sobre ajudar os outros a ganhar por conta própria para que você, no final, possa sair ganhando. Essa não é uma ideia ou uma estratégia. É uma filosofia. Quando você lê e relê a Bíblia de Vendas, percebe que ela foi escrita na voz da realidade, na voz de um vendedor. Não há teoria nesse livro. Ele foi escrito da mesma maneira que eu quero que você tenha sucesso, dia a dia. Sim, existem segredos. E sim, eles não parecem tão secretos, uma vez que são revelados. Coisas do tipo, vender para ajudar, dê o melhor de si e dê valor primeiro. Mas mesmo o maior vendedor, sem segredos, deixa de realizar ações diárias consistentes em direção a uma conquista. Agora que você foi exposto aos 10,5 mandamentos, seu trabalho é tornar-se um estudioso. Estúdios, coloque-os em prática e adapte-os à sua situação ou estilo. Os 12,5 valores de um profissional em vendas. Número 1. O valor de criar uma diferença entre você e a concorrência. A chave é o valor percebido. A maior diferença é a diferença que eles percebem em você. 2. O valor de saber a diferença entre satisfeito e leal. Clientes satisfeitos compram em qualquer lugar. Clientes leais ficam, lutam por você e o recomendam a todos. Eles farão novos pedidos? Eles o recomendarão a outras pessoas? Essa é a medida. Número 3. O valor da sua habilidade de falar e ter o controle. Se sua mensagem de vendas é entediante, eles a passarão. Se ela for envolvente, eles vão querer comprar. Envolva-os com perguntas e ideias excelentes. 4. O valor de saber de tudo ou estar muito ocupado para aprender. Seja um aluno todos os dias. Todas as informações que você precisa para ter sucesso já existem. Talvez você não esteja se expondo a isso. 5. O valor de estabelecer um relacionamento amigável. Se todas as condições forem iguais, as pessoas vão querer fazer negócios com os amigos. E se as condições não forem tão iguais, elas ainda vão querer fazer negócios com os amigos. 6. O valor do seu humor. Se você consegue fazê-los rir, você consegue fazê-los comprar. Estude sobre o humor. 7. O valor da sua criatividade. A chave para que você seja visto como diferente está na sua criatividade. Criatividade pode ser aprendida. 8. O valor de pedir a venda. É tão simples, mas ninguém o faz. 9. O valor de acreditar em si. Para fazer uma venda, você precisa acreditar que trabalha para a melhor empresa do mundo. Você tem de acreditar que tem os melhores produtos e serviços do mundo. Você tem de acreditar que você é a melhor pessoa do mundo. 4 palavras-chave. Você tem de acreditar. 10. O valor de estar preparado. A maioria dos vendedores está preparada pela metade. Eles sabem tudo sobre si mesmos, mas não sabem nada sobre seus clientes potenciais. 11. O valor de não choramingar e nem culpar. Você pode achar que é o melhor, mas se você choraminga e culpa os outros, ninguém irá gostar de você ou respeitá-lo. 12. O valor de uma maçã por dia. Uma hora de aprendizado por dia fará com que você, em 5 anos, seja um especialista de classe mundial em tudo. 12,5. O valor de uma atitude positiva. Atitude é tudo. Para você e seu sucesso, você se torna aquilo que você pensa ser. Sua atitude está no centro de todas as suas ações. 13. Tabela de conteúdo. Informações práticas sobre vendas que você pode ler diariamente e usar imediatamente. Leia-o de capa a capa. Abra-o em qualquer página e aprenda. O que você precisa no momento. Use-o a partir do minuto em que lê. 14. Todo mundo quer ter sucesso em vendas. A maioria não consegue. É que as pessoas simplesmente não sabem como agir. Comece agora. A Bíblia de vendas é uma ferramenta de sucesso. Uma fonte para você obter ideias esclarecedoras sobre todas as facetas dessa arte. Também há regras a seguir. Para ser bem-sucedido em vendas, você deve conhecer as regras. Aprender as regras, sentir-se responsável pelas regras, viver de acordo com as regras. O livro da Gênesis revela a história de uma nova forma de vendas. Fala de algumas regras básicas e apresenta um meio infalível de você pôr em prática qualquer regra e alcançar sua meta de vendas ou de carreira. Não apenas o leia. Ponha-o em prática. Vá em frente. O que a mente conseguir conceber e acreditar, conseguirá alcançar. Napoleon Hill O que há de tão novo sobre um livro de 15 anos de idade? Todos os anos, meu entendimento sobre o processo de vendas e o processo de compras aumenta. Eu devo dizer, progride espetacularmente. Se você está lendo essa frase, já deve ter lido alguns de meus livros da série Light Book, Pequenos Livros. Agradeço-lhe por isso. Mas este é um desafio. A Bíblia de vendas começou como um recurso básico de vendas 15 anos atrás. Antes do e-mail. Antes dos sites da internet. E quando os telefones celulares custavam 50 centavos por minuto. Os tempos mudaram. A Bíblia de vendas também mudou. Nesta nova edição, você será promovido para a Bíblia de vendas 3.0. Ela não está simplesmente mais nova e melhor. Tem mais recursos. Tem mais ações. E é mais dominante pra você, o leitor. Não se preocupe. Eu não deixei a diversão de fora. Na realidade, acrescentei mais diversão a esta. Essa nova edição está repleta dos pontos de vista de Wayne Glebster. Para você rir alto sobre a profissão de vendas e suas realidades. Passei anos desenvolvendo essas estratégias e ideias que você consegue implementar em minutos. Tornar-se proficiente nelas em questão de horas e dominá-las em alguns dias. Essa nova edição de A Bíblia de vendas é para que você leia, desfrute, coloque em prática e lucre com ela. Agora que você a possui, tire proveito dela. Isso nunca vai acontecer. De onde veio este livro? Como acontece com a maioria das vendas, este livro começou quando fui recusado. Um artigo a meu respeito e sobre minhas habilidades em vendas, publicado no Charlotte Observer, na primavera de 92, fez meu telefone tocar sem parar. Fui correndo ao jornal oferecer meus serviços. Quero escrever um artigo semanal sobre vendas, anunciei. Além de recusarem minha proposta, disseram, isso nunca vai acontecer. Então eu disse, isso nunca vai acontecer aqui. Naquela mesma manhã, uma hora depois, fechei um contrato com o Charlotte Business Journal, para publicar uma coluna semanal sobre habilidades em vendas. Na próxima vez que alguém lhe disser nunca, lembre-se de que tal afirmação significa, não, durante pelo menos uma hora. Meu nome é Jeffrey Gittermer e sou vendedor. Não tenho PHD. Abandonei a faculdade. Não vivo em uma torre de marfim. Moro em Charlotte, Carolina do Norte. Aprendi a vender em Nova Jersey e Nova York, onde cresci. Eu trabalhava em marketing multiníveis, quando ele passou a ser chamado de pirâmide. Já liguei para todos os escritórios do centro de Charlotte e para os presidentes das 500 melhores empresas indicadas pela Fortune e fechei negócios. Já fiz vendas de 1 dólar e já ganhei 1 milhão de dólares em vendas. Sou um vendedor que esteve na rua durante quase 30 anos. Às vezes de cabeça erguida, às vezes não. Adoro vender. Sales Move apareceu pela primeira vez em The Business Journal, em Charlotte, em 23 de março de 92. A coluna foi um sucesso imediato. Logo apareceu em Dallas, Atlanta, Denver, Princeton e várias outras cidades. Mark Effert, editor de The Business Journal, jornalista, vencedor do prêmio Pulitzer E meu bom amigo e incentivador disse que publicar Sales Move foi sua decisão de marketing de maior impacto em 92. Uau! As pessoas começaram a ligar e ainda ligam diariamente de todo o país. São jornais que desejam publicar a coluna. Leitores me agradecendo por ajudá-los a fazer vendas. Descobri que os vendedores fixavam meu artigo toda semana na parede de seus escritórios. Eles copiavam a coluna e passavam para os outros. Enviavam para os amigos e colegas em outras cidades. Usavam a coluna para conduzir reuniões de vendas. Minha filha Stacy comprou um carro em Charlotte. Todos da revendedora leem meus artigos. Quando ela entrou na sala para fechar o negócio sozinha, eles disseram Estamos lhe oferecendo o melhor negócio do ano porque não queremos que seu pai escreva algo negativo sobre nós. Desde o dia em que redigi meu primeiro artigo, eu sabia que escreveria um livro. Era uma evolução natural. Meu bom amigo e mentor, D-Boy D, fez a mesma sugestão. O incentivo significa muito para um vendedor. Sou grato a ele pelo estímulo, assim como agradeço a você. O material que uso é meu. Estou me baseando em 40 anos de experiência em vendas, 16 dos quais eu em consultoria. Além disso, houve milhares de horas de fita e CDs. Li tudo o que pude encontrar e fui a todos os seminários que o tempo me permitiu. Minha missão é aprender enquanto ensino. Procuro aprender algo novo todo dia. Continuarei a escrever minha coluna semanal para lhe dar informações que você pode usar em suas trincheiras e fazer mais vendas hoje. Sei o que você enfrenta. Sei como dá duro no trabalho. Sei como isso pode ser frustrante. Eu o ajudarei. Comecei a escrever a primeira edição deste livro em agosto de 93. Terminei depois de incontáveis horas até tarde no escritório. Uma semana em Beach Mountain e uma semana em Hilton. Com meu Macintosh. Meu crítico com Tomás, editor e amigo. Rod Smith. E minha gata Lidl. Pensei que seria uma barbada. Gastei 700 horas de trabalho. Aqui está a nova bíblia de vendas. Editada pela minha parceira. E a alter ego Jessica McDougall. Ela está repleta de novidades e mantém a tradição intacta. Obrigado por ser meu cliente. Espero que ela traga tanto dinheiro para você quanto trouxe para mim. Bom pessoal, por hoje é isso então. Eu peço a vocês aí um like e que compartilhe esse conteúdo com alguém. Tá legal? Obrigada. Até mais. E aí E aí Vamos lá.